O INSS quer cobrar de motoristas infratores os valores gastos com o pagamento de benefícios para as vítimas de acidentes. O governo gasta cerca de 8 bilhões de reais por ano com pensão, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Imprudência, dirigir embriagado, andar na contramão, pisar fundo, bem acima da velocidade permitida. Condutas de alguns motoristas que acabam gerando acidentes, muitas vezes fatais. O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking de acidentes de trânsito com morte, segundo a Organização Mundial da Saúde. Quem deve ser responsável pelas despesas provocadas por esses acidentes? Cabe ao motorista, ao infrator desse acidente, bancar as despesas da vítima. A gente não paga tanto imposto, nem impostos que nós pagamos justamente para essas horas. O motorista tem que bancar, porque está embriagado, bebo, então ele tem que ser responsável pelos seus atos. Hoje quem paga a conta é a União. O INSS desembolsa todos os anos cerca de 8 bilhões de reais com benefícios como aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílio-doença. Mas o governo está decidido, não quer mais bancar esse prejuízo. A ideia é que os causadores dos acidentes devolvam aos cofres públicos o dinheiro pago com as despesas das vítimas. O INSS está fazendo um levantamento em busca desses motoristas infratores. A Advocacia-Geral da União deve entrar com as ações agora em outubro. Os primeiros processos serão movidos em cima de casos graves, nos quais os motoristas já tenham sido condenados por homicídio doloso. O governo federal vai seguir o modelo usado com as empresas que não previnem acidentes de trabalho. Quando um funcionário se machuca por falta de equipamentos ou de qualificação para o cargo, o INSS entra com o pedido de indenização. Até hoje em todo o país, o órgão já entrou com mais de 1.400 ações desse tipo. Uma ação que enseja indenização pode ser pensada no início que o INSS está só pensando nos recursos. Nós temos a obrigação legal de proteger os recursos do trabalhador, então a gente vai sim buscar os recursos. Mas a nossa primeira meta é que isso sirva como uma medida pedagógica, que aqueles motoristas que insistem em dirigir na contramão, alcoolizado, usando drogas ou outros tipos de gravíssimas infrações, eles sejam desestimulados, porque a sociedade não tem mais como arcar com esse tipo de comportamento. E aí